Galera, nesse vídeo eu vou estar ensinando como pegar essa fantasia aqui, essa roupa de fliperama. Antes de eu ensinar, já deixa o like e se inscreve no canal. Para estarmos pegando ela, vamos estar entrando nesse mapa aqui. E vamos estar criando um servidor privado dele para não estar muito lagado e poder ir mais rápido, né? Sem passar raiva, porque no servidor público você só passa raiva. Aí a gente vai estar criando um servidor privado dele e vocês vão estar entrando aí. Entrando no mapa, você vai estar clicando naquele X ali embaixo e vai estar esperando aparecer o mapa do zumbi. Caso não apareça o mapa do zumbi, você fica clicando e clicando toda hora até aparecer. No caso, apareceu ali, aí eu escolhi, aí tem que esperar o tempo acabar ali para estar podendo entrar no minigame. E você vai ter que estar fazendo esse minigame cinco vezes. E eu recomendo você ir no do zumbi, porque no do zumbi é um dos mais rápidos que tem. No caso, aí para mim tinha bugado, mas eu esperei aí desbugar e mesmo assim contou. Contou ali que eu já tinha feito uma vez. Aí eu vou fazer de novo no mapa do zumbi e eu vou mostrar para vocês como que tem que fazer. Quando vocês entrarem, vocês tem que esperar o zumbi matar vocês. Vai demorar um pouquinho, mas é um dos mais rápidos que tem, né? Então, se você quiser pegar esse item, aí você vai ter que estar fazendo, né? Aí você vai estar esperando o zumbi bater em você até a sua vida acabar, que nem está acontecendo aí comigo. Os zumbis vão estar vindo e vão estar me matando aí, tirando um pouquinho da minha vida cada vez que vem. Como vocês podem ver, eu já morri aí, já contou. E eu vou estar pausando aqui para estar fazendo aí cinco vezes e vocês vão estar fazendo aí de vocês. Galera, eu já completei aqui cinco vezes, como vocês podem ver, eu já completei. Agora eu vou estar indo lá na loja do Roblox, onde tem as roupas, e vou estar pegando para mostrar para vocês. Como vocês podem ver, o item já está aí, ó. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Esse foi o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.